É, Patiana Lima, eu sou professora da Universidade Federal do Reconca, pois estou aqui fazendo um pós-doutoramento sobre as mulheres compositoras da cena de Lisboa, compositoras da música popular urbana. E você veio aqui hoje, dia 25 de novembro, para protestar, usando a camiseta da Marielle Franco? Sim, pois é, precisamos nós, mulheres, estarmos unidas e arrumarmos os lugares do poder, né? No Brasil, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma lei que reduz a autonomia da mulher com relação ao parto. Nós não temos mulheres na direção do Conselho Federal de Medicina. Nós precisamos ocupar esses espaços e estar mais juntas nesse momento, mulheres se apoiando. E é importante que se entreviste mulheres. Tenho visto muitas emissoras de TV aqui entrevistando homens nesse momento, com tantas mulheres aqui. As mulheres precisam falar.